Então meus amigos da AmazonSat, voltamos nesse bloco para falar e continuar falando sobre a questão do mercado de imóveis e da construção civil do outro lado da ponte, principalmente em cidade de Iranduva e seus arredores. Vamos continuar falando com o senhor Marcelo e o senhor Luiz Lins sobre essa questão, tocando no que se diz em relação à parte das indústrias. Marcelo, o que você pode falar para os empresários que são donos de indústrias em relação ao mercado imobiliário na região de Iranduva e, ou seja, outro lado da ponte? Bem, Thomas, o que eu posso dizer para vocês é que acredito nesse mercado de Iranduva, acredito tanto que também estarei lá presente com um projeto nosso e acredito que o grande visionário, o empresário, tem que ir para lá sim, porque Manaus não tem para onde crescer e se realmente vêm os incentivos que o governo federal e o estadual estão propondo, não tem para onde você correr. É para lá mesmo. Existem grandes áreas que acreditam que estejam sendo deslumbradas para fazer isso e acredito que é para lá que o progresso vai continuar. Seu secretário, em relação a esse parque industrial que estamos comentando, quais são as certezas que nós temos em relação às promessas que foram feitas, principalmente pela nossa presidenta, sobre a prorrogação da Zona Franca também. O que o senhor poderia falar um pouco mais em relação a isso, por favor? A Zona Franca de Manaus hoje, Manaus ainda depende muito da Zona Franca e o estado do Amazonas todo depende muito da Zona Franca. E uma não prorrogação da Zona Franca seria um problema muito grande não só para a nossa região, como também para o Brasil inteiro. Enquanto ao investimento em Inanduba, eu quero dizer o seguinte, nós temos já inclusive uma área, já que eu não vou poder revelar aqui, para evitar até especulações e tal. É aquela surpresa. É, é uma das surpresas. Mas veja só, e nós já temos hoje cadastradas 40 indústrias que estão indo para Inanduba já. Então, nós estamos dando toda a atenção a eles, estão recebendo as informações necessárias e a coisa está indo tão bem que já existe uma possibilidade de nós estendermos para uma outra área, um outro que seria o Polo Industrial 2. Então você veja como a coisa está andando bem, né? É que no momento certo nós vamos poder liberar essas informações, como eu falei, para evitar especulações e tal. Com certeza. É, nosso amigo Quinzinho aqui, né? Não, então, são informações preciosas, né? Principalmente, não, aí eu estou fazendo esses questionamentos para poder levar um pouco mais de tranquilidade para os investidores e empresários, né? Que realmente é uma região que vale muito a pena, não é só e simplesmente expectativas que nós tínhamos até um tempo atrás, antes do advento da própria ponte, mas que, de fato, esses assuntos estão sendo cogitados, estão sendo implementados para que tenha uma expansão em termos de mercado de imóis para esse lado da cidade, né? Isso é um fator verdadeiro, por isso estou querendo que os especialistas façam os seus comentários para levar um pouco mais de tranquilidade em termos de informações preciosas, né? Bom, Marcelo, vamos tocar um pouco, então, voltando um pouco para o assunto do nosso próprio mercado, né? Como você tem percebido esse mercado de imóveis, principalmente aqui na nossa cidade, né? Manaus e na nossa região, juntamente com o nosso próprio país, nesse ano de 2014, nesse primeiro semestre, por exemplo, que passou, Qual é a sua análise geral que você faz? Então, vamos, eu acredito no seguinte, como eu te falei no programa anterior, muitos projetos vieram para Manaus, grandes construtores fizeram grandes projetos, venderam bastante, o povo assimilou isso, e isso agora, nesse período, começou a ser entregue. Então, você imagina, o investidor que investiu, comprou, ainda não tinha recebido, ele estava esperando para poder voltar a girar aquele dinheiro, né? Daquele imóvel que ele comprou para vender ou para alugar. Então, a partir de agora, com essas entregas que você está vendo, mas nós estamos começando a entregar grandes obras, acredito que o mercado volte a girar. Estoque existe, porque a demanda foi imensa, né? Existia realmente um déficit habitacional, como ainda existe, para a classe média baixa, e a classe média alta comprou bastante. Mas acredito que com as entregas das unidades que estão sendo feitas, esse público volte a comprar, porque não existe investimento no mundo melhor do que imóvel. Entendeu? Já dizia meu finado amor, quem compra terra não erra. Então, acredito que sim, que você tem que investir nesse mercado, agora com qualidade, né? Procurar o seu perfil, não adianta você querer um produto que na hora que você receber, você não possa financiar, então você tem que ser bem assessorado, procurar uma imobiliária séria que lhe oriente a fazer bons negócios, tá? Porque a obrigação do corretor é ser seu consultor imobiliário, lhe orientar a fazer bons negócios. Muito bem. Acho que é um assunto bastante extenso, né? Estamos tocando em vários assuntos pertinentes, né? Antes de... Eu vou deixar uma pergunta no ar, né? Principalmente para o nosso secretário, antes de nós iremos para o intervalo comercial, né? E depois voltaremos ainda no nosso programa de hoje, finalizando as entrevistas, né? Seu secretário, justamente esse assunto que o Marcelo tocou agora, né? A questão de empreendimentos, empreendimentos imobiliários. Nós sabemos que nesses últimos anos, alguns empreendimentos residenciais, por exemplo, foram lançados, e, de fato, foram um grande sucesso. Na volta, eu gostaria que o senhor comentasse sobre mercado de imóveis residenciais, né? Qual é a perspectiva, a expectativa e planos que se tem para o futuro, para esclarecimento público, ok? Muito bem, meus amigos telespectadores, fica no ar essa pergunta e logo depois do intervalo comercial, voltaremos com a resposta do nosso secretário, ok? Então, até mais!